Vamos à nossa reportagem da série. Só alguns dos pontos questionados no relatório que foi feito pela CGU, que é a Controladoria Geral da União. Isso dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Assunto da reportagem da série UFSC, Legado Ameaçado, de Paulo Miller. Piscina Olímpica da Universidade Federal de Santa Catarina, a única desse porte em Florianópolis, interditada no fim de 2015 por problemas na casa de máquinas. Três anos depois, o patrimônio da instituição continua se deteriorando e 3 mil pessoas, entre alunos e comunidade externa, prejudicados pela interdição. A licitação para a reforma está pronta e a obra deve custar 720 mil reais. Uma empresa ganhou a licitação e, a princípio, nós estamos já com a expectativa de aguardá-los para começar os trabalhos de reforma da casa de máquinas do nosso complexo aquático. Acredito que em quatro meses a piscina estaria funcionando novamente. Esse é apenas um exemplo da falta de cuidado com os bens da Universidade. Neste relatório de 2016, com 97 páginas, feito pela Controladoria Geral da União em Santa Catarina, são apontadas diversas irregularidades com o patrimônio da UFSC. A CGU faz oito recomendações para regularizar o inventário dos bens móveis e imóveis. E destaca que há 20 anos a UFSC não atualiza o inventário, que é a relação de tudo o que a instituição tem, seja mobiliário, veículos, prédios ou equipamentos. Nós entendemos que a parte da administração do patrimônio da Universidade, embora nós entendemos que seja complexo, porque é uma unidade grande, existem várias subunidades dentro da Universidade, mas como um todo ele é deficiente esse controle. No mesmo documento, a CGU constata pelas informações do Sistema Integrado do Patrimônio que 96,5% dos bens móveis estão em uso. Dos 3,5% sem uso, 68% é inservível. E a morosidade nos processos de leilão tem lotado os depósitos com materiais inúteis. Em outro relatório de 2017, referente ao exercício de 2016, a CGU suspeita de seis contratos justamente para cuidar do patrimônio da Universidade no valor de 16 milhões de reais. A controladoria encontrou irregularidades na seção de imóveis e espaços para terceiros, como a bancos, lanchonetes e correios. Os estabelecimentos não pagavam aluguel à Universidade, ou os valores eram apenas simbólicos. Pagam locação para estar ali. É a iniciativa privada dentro da Universidade. Pode, pode, desde que seja regularizado. Uma questão que a gente teve que tomar cuidado também, eu digo nós, eu diria a administração ainda do professor Cancelier, de alguns que pagavam, mas eram valores simbólicos. A própria Universidade estabelece o valor da locação, então tudo isso vem sendo revisto. Na moradia estudantil, há vagas para 167 estudantes, ou seja, 0,5% do número total de acadêmicos da Universidade. Quem consegue um lugar aqui, precisa dividir os apartamentos dos dois blocos e conviver com a falta de manutenção e a deterioração do patrimônio, infiltrações, falta de equipamentos e até ratos. Essa deterioração foi feita há uns dois meses atrás, assim. E aí, tipo, já no dia seguinte a gente já vinha um ratinho ou outro, mas tinha diminuído o número. No norte do estado, as obras do campus da UFSC em Joinville, em uma área de 15 mil metros quadrados, as margens da BR-101, deveriam estar prontas desde 2011, mas seguem paradas. O investimento passa de 140 milhões de reais. A continuidade depende de recursos federais ou de uma parceria público-privada. Para atender os alunos, a instituição alugou um imóvel com despesas mensais estimadas em 412 mil reais. Somando cinco campings, a universidade tem ao todo 546 prédios. A falta de controle é um risco para o patrimônio público. Se nós não conservamos isso bem, se nós não administramos bem esses bens, se imaginar uma universidade, o volume de bens que eles têm, se essa administração desses bens não é bem feita, obviamente que isso adviria o dinheiro com o público. A universidade diz que o percentual de bens e imóveis inventariados dobrou nos últimos dois anos. Em 2016, 33% do patrimônio estava catalogado. Esse ano, a instituição afirma que 68% está inventariado. A universidade afirma ainda que tem feito controle irregular de tudo o que pertence à UFSC e tem regularizado a ocupação dos espaços dentro do campus. A administração da UFSC confirma que tem aprimorado os mecanismos internos de controle, tanto que cancelou 1.800 carteiras falsas de acesso ao restaurante universitário. O RU fornece mais de 2 milhões de refeições por ano. Em meio a todos os escândalos envolvendo a instituição, os acadêmicos reclamam que não tem voz na universidade. O medo, a universidade tem medo da democracia. Na verdade, a democracia é a deles que vale. É tipo o estudante lá embaixo, que deveria pelo menos ser mais ouvido e não é, porque a universidade deveria ser feita para o estudante e não é. A gente sabe que na prática isso não funciona. Então, a gente tem menos poder para tudo. Apesar da tempestade que caiu na Universidade Federal de Santa Catarina, desde que as operações da Polícia Federal revelaram o lado obscuro da instituição, a UFSC continua sendo referência em ensino e pesquisa como uma das melhores universidades públicas do Brasil, o desafio é manter esse legado e recuperar a credibilidade de um dos maiores orgulhos para os catarinenses. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos no caminho certo, nós estamos superando a verdadeira tragédia que se abateu sobre a nossa universidade, sem esquecer o que aconteceu, mas trabalhando para manter a universidade nessa posição de destaque, e de realce que ela tem hoje dentro das universidades brasileiras. Tudo será superado e a universidade vai continuar no seu caminho de engrandecimento e de contribuição para a sociedade catarinense e brasileira. O que nós defendemos sempre foi, e sempre vai ser como princípio, é a publicidade de todos os recursos públicos. Então, recursos públicos como dinheiro, estrutura, horário de trabalho, como aquela joia que tem que estar à vista de todos. Ela é mais segura quando está à vista de todos, porque ela pertence a todos.